Seis, seis, seis Sérgio, não vai trabalhar com as redes de joelho O arde de sumir Arde de sumir O sumir O sumir O sumir O arde de joelho O arde de sumir O arde de sumir O arde de sumir O arde de sumir Amém. 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 E aí 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 E aí